Vou... Mete bala, te amo Vou mais pra... Mete bala, te amo Esse é o DJ Alexandre Borges Se bater de frente Vai tomar sacote Não é porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso tu só fode comigo no pelo Tu tá doida pra engravidar Por isso tu só fode com Luís no pelo Não é porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso tu só fode com Luís no pelo Não é porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso tu só dá Por do Rony no pelo Desde menorzinho eu vivo isso Pasto das piranha O mais conhecido DJ Luiz Silva Artista bandido E as bloqueirinha que ama os envolvidos A arte deixa forte Vem pro carro Vem pro carro Vem pro carro Tio Tio Esse é o DJ Alexandre Mendes Desfigurando Banda vinha safada relaxando Banda pica safada sem vergonha Vai sentando ela pica doida de maconha Preta atenção o bagulho é doidão Lava essa puta que engana safada Tenta malvada, pica malvada Lava na ponta ela pica e não para Senta malvada, pica malvada Lava na ponta ela pica e não para Senta no meu palhaço Oi senta no palhação Lá tá cheio de tesão Ela tá cheio de tesão Sé de pau aqui em c Cê tá no palhação Cê tá no meu palhaço Cê tá no palhação